como fazer uma ferramenta para testar bobinas você vai precisar de um sensor de rotação indutivo pode ser de dois ou três pinos ambos servem e vai precisar também de uma lâmpada de LED você vai cortar o plugue e vai descascar os dois fios do sensor é bem simples de fazer cada fio tem uma cor e agora é só soldar se você chegou até aqui já segue a gente compartilha esse vídeo com um amigo aqui tá os dois lados soldados agora é só isolar os dois fios para ficar com um acabamento top e não dá curto dessa forma aqui ligação feita com espaguete termo retrátil basta colocar entre a lâmpada e o sensor então se o LED tiver piscando a bobina tá boa se ele não piscar é porque a bobina tá queimada para um efeito comparativo desconectei uma das bobinas para fazer o teste reparem que a mesma bobina do primeiro teste agora vocês vão reparar que o LED não tá piscando e a aceleração do carro caiu